Muito bom dia, pessoal! Estamos hoje com um vídeo top demais, hein? Nós estamos aqui, ó, olha que dunas maravilhosas, hein? Olha o mar aqui atrás, aqui, ó, é bela demais! Aqui é no bairro do Braga, tá, pessoal? E aqui, você chegando ali pelo bairro do Braga, você pode vir pela orla do Praia do Forte, sentido bairro do Braga, tá? Como quem vem em sentido Arraial do Cabo, pela orla mesmo você vai dar aqui de frente com essas dunas maravilhosas, tá bom? É, pessoal, olha onde eu estou, pessoal! Cheguei aqui nas dunas, hein? Olha as dunas aqui maravilhosas aqui, olha aqui, ó! Vai contemplando aí, pessoal, olha aí, ó! Olha elas descendo aqui, ó! Olha aqui, que bacana! Olha aí, ó! Olha a natureza, ó! Olha aí, ó! Vai descendo, vai descendo! A gente tá soprando ali, ó! Olha ali, ó! Olha aqui, soprando aqui, ó! Olha aí, ó! Estão vendo ali, pessoal? Que bonito, hein? É, eu convido você vir aqui, bater aquela selfie, porque aqui é top demais, pessoal! É as dunas aqui, ó! É as dunas no bairro do Braga, você vindo pela orla da Praia do Forte, você chega aqui também! Vamos em cima dela ali, pessoal! Agora vai ter que ter fôlego pra subir, hein? E olha aí, pessoal, como é que está o mar aí! Maravilhoso, olha aí, ó! Vê se não vale a pena você vir aqui também, conhecer essa ponta aqui da praia, onde tem muitas dunas! Já aproveita, vai deixando seu like e vai também se inscrevendo no canal, hein! Por isso que eu falo pra vocês, pessoal! Vem para Cabo Frio! Porque Cabo Frio tem muita coisa boa! Tem a natureza dando o seu show aí, ó! A natureza mostrando que ela é linda demais! Olha aqui, ó! Olha a movimentação da areia! E ela vai fazendo esses bolsões aqui, ó! Olha aqui, pessoal! Olha que bacana! Olha aí, ó! Olha o efeito especial aqui! Esse aqui é o que, ó, da natureza! Isso aqui não é feito por homens, de homens, não! Meu Deus! Olha aí, que bacana, hein! Que bacana, pessoal! Mano, você vem aqui em Cabo Frio, ó! E tomara aqui no dia que você vier! Nossa, está ventando do jeito que está ventando hoje! E aí você vai ver esse show! Você vai ver aqui, ó! Esse show da natureza que fica essas dunas! Você pega ali a orla, a orla da Praia do Forte! E você vem direto no sentido como quem vai para a real do cabo! Pela orla mesmo! Ah, vou virar a câmera aqui! Vai ficar um pouco escuro! Por causa da posição de sol! Mas você vai ver mais ou menos aqui! É aí! Tá me botando a boca cheia de areia! Vou parar na areia daqui a pouco! É! O que acontece? Vocês vão vir aqui! Olha aqui, ó! Deixa eu virar a câmera! Vai ficar um pouco escuro, tá? Pra lá é a Praia do Forte! Aí você vai vir no sentido pra cá! Pela orla mesmo! Olha os prédios ali, ó! Você vem seguindo que você vai sair aqui, ó! Bom, você vai chegar aqui, ó! Então você vira pra cá, pra esquerda aqui, ó! Acabou! Você chega aqui nessas dunas maravilhosas! É top demais, gente! É top demais, hein! Tá gostando do vídeo? É! O vídeo hoje tá top demais, hein! Tá maravilhoso! Tá maravilhoso o vídeo! Tá vendo ali, pessoal? Ali bem pertinho ali é Arraial do Cabo! Aquilo tudo ali é Arraial do Cabo! Mas Arraial do Cabo também fazia parte da nossa, o que ele disse, macabro frio! E o Paraíso Azul está assim, tá maravilhoso, hein! Vamos fazer o seguinte, nós vamos caminhar agora, vamos caminhar ali por entre as ruas e vamos ver o que que tem para alugar! São as oportunidades pra você conseguir alugar pelo de um apartamento! E vim aqui ficar hospedado de frente para o Paraíso Azul! E também vim aqui, ó! Vim aqui nessas dunas maravilhosas! Bater aquela selva! Vou ficar com a boca cheia de areia igual estou! É, não é mole não! Então é isso aí, pessoal! Que lugar maravilhoso! Que lugar lindo! Gostaram das dunas? Se você gostou, já aproveita e se inscreve no canal! E deixe seu like! Enquanto isso, vamos caminhar, vamos ver o que que tem de aluguel ali! Hermano, muitas graças por suas visualizações, por suas visualizações em nosso canal! Deja tu me gusta, por favor, deja tu me gusta! Bueno! E vamos para mais! E vamos para mais uma gravação! En la Praia de Suerte! Gracias, amigos! Nós vamos caminhar agora até a Praia do Forte! Pessoal, olha aqui, ó! Tá vendo aqui? Aí você vai vir por aqui, ó! Tá vendo aqui? Você vai vir no sentido de lá pra cá, ó! Daqui direto você sai na Praia do Forte! Você vai vir de lá pra cá direto! Certo? Sério que quando chegar lá você vai ser obrigado a dobrar pra direita, depois você faz o retorno e volta pra cá de novo! Tá bom? Pra manter sempre a direita! E a entrada é essa aqui, ó! Aqui é a entrada, tá? Olha aqui, ó! Atividade sobre... Subfiscalização, olho verde... Bom, tem a placa aqui do Corpo dos Bombeiros, tá bom? E um detalhe aqui que eu achei muito bacana! Olha aqui, ó! Utilidade Pública! Chaves Perdidas! Tá vendo aqui? A pessoa que perde a chave, ó! Perdeu a chave, eles penduram aqui, ó! Olha aqui, ó! Vê se dá pra vocês enxergarem! Deixa eu tentar aqui pegar melhor! Tá vendo aqui, ó! Tá, tem ó! Inclusive, tem uma chave aqui, pessoal! Você que perdeu a chave na Praia aí, ó! É uma chegada aqui, quem sabe são suas chaves, hein! Estão vendo aí, pessoal? E o caminho é esse aqui, ó! Esse aqui é o caminho, ó! Você pega aqui, vai direto... Olha as dunas lá! As dunas estão lá! Pegou direto aqui, você vai para as dunas, certo? Olha aqui uma oportunidade aqui, ó! Pertinho aqui de onde estão ali as dunas! Olha aqui, ó! Aluga-se para a temporada! Olha o telefone, hein! Pronto, aqui, ó! Gravaram o telefone, galera! E o detalhe é esse aqui, ó! De frente, de frente ali, ó! Para as dunas! Olha as dunas ali do outro lado! Bom, se você quiser alugar para a temporada, você aluga para a temporada ali, ó! Entre em contato com a pessoa, e você vai estar de frente aqui para as dunas, certo? Chegar ali na esquina, eu vou mostrar pra vocês! Quando vocês virem lá do Paraíso Azul, da Praia do Forte, para cá, para as dunas, onde você vai fazer o retorno para você manter aqui, ó! À direita, para você chegar ali na entrada das dunas! Pessoal, está vendo ali onde está vindo a ambulância ali, ó! Ali na frente já os quiosques ali, ó! Onde tem até o quiosque do Van Damme! Eu tenho um vídeo com ele! Um abraço aí, Van Damme! O quiosque do Van Damme ali! E o quiosque do Jefferson, que serve o Caranguejo e o Sirê! E o que é que acontece? Aí você vai vir lá da Praia do Forte, você vai vir nesse sentido aqui, ó! Aqui você vai ser obrigado a dobrar à direita, ó! Você vai ser obrigado a dobrar à direita, porque se você vier direto ali, não tem como, tá? Aí ali na frente tem o Sesc, aí chegou em frente ao Sesc, você fez o retorno, você vai sair aqui de novo, ó! E daqui você segue e é lá no final da rua. Chegou no final da rua, você pegou ali para a esquerda, você já está entrando no sentido das dunas para você conferir aquelas dunas maravilhosas, tá bom? Então fica a dica aí! E aqui também tem mais uma entrada, tem mais uma entrada aqui para a praia, tá? Se você quiser ir para as dunas por aqui, você pode ir também, só você pegando aqui, ó! Só que vai ficar muito mais longe para você sair lá onde eu estava. Agora vamos fazer o seguinte, vamos lá para o Paraíso Azul, vamos ver como é que está a montação da praia hoje, galera! E aí, pessoal, deixa eu dar uma dica importante para vocês. Ali onde o pessoal está ali, eles estão pagando o estacionamento, certo? A máquina opera com cartão de crédito, o débito e também opera com moedas, somente com moedas. Então é isso aí, tá vendo aqui, pessoal? Então a máquina é essa aqui, ó! Ela opera com moedas e cartão, certo? Não opera com nota. Pessoal, eu mostrei ali a máquina, tá? Para pagar o estacionamento. O detalhe é o seguinte, em toda a orla custa R$10,00 um período de 5 horas. 5 horas para você estacionar o seu carro, tá bom? Período de 5 horas custa R$10,00. Tá legal? Aí você tem aquele aplicativo também do Digipare. Se você quiser estacionar aqui dentro também, tem uma amiga ali, ó! Que faz a cobrança também, mas tudo certinho. Tá tudo legalizado aí. Tá bom, galera? Então é isso aí. Vamos seguir para a praia, vamos em frente. Tá aqui a máquina. Deixa eu mostrar de novo. porque aquela lança aqui tá vazia, ó! Olha aqui, ó! Tem um aplicativo também. Pague também pelo aplicativo Digipare, ó! Tá vendo aqui? Você já baixa o aplicativo ali pelo Google Play, ou App Store, e você já chega e já faz a operação, já paga o teu estacionamento. Estamos aqui, ó, no trevo. Esse trevo aqui que dá a passagem ali pra pousada Vale do Amanhecer, ó! Aqui, nessa direção aqui, ó! A pousada fica logo ali. Você andando, você vai gastar no máximo aí, no máximo, vindo bem devagar, 3 minutos. E se você andar em passos normais, 2 minutos, você já está aqui no Paraíso Azul, porque o Paraíso Azul é bem pertinho aqui, galera! Então é isso aí, ó! Você quer passear no barco também? Quer fazer um passeio de barco? Vou te indicar dois passeios de barco que são top demais! Um em Arraial do Cabo, um em Arraial do Cabo, e outro aqui na nossa própria Cabo Frio. Aqui em Cabo Frio, eu indico pra vocês o Califorte, o Califorte da Califortu. Faça a sua reserva, tá aí o telefone na tela, tá aí também o telefone da pousada Vale do Amanhecer, e já aproveita aí, pessoal, já vai ligando, vai fazendo a sua reserva. E vem curtir esse paraíso chamado Praia do Forte. Praia do Forte, que é a Praia do Forte, pessoal, é sempre assim, é sempre movimentada, é sempre uma multidão chegando e para vir curtir esse paraíso, esse paraíso azul. E vocês gostaram também lá das dunas? Se vocês gostaram das dunas, gostou da duna lá? Se vocês gostaram da Praia das Dunas, lá no Braga, ali onde eu mostrei, tá? Não deixa, pessoal, de vir e curtir também, e bater aquela selfie lá nas dunas, porque com certeza essa selfie vai ser a selfie mais bonita que você já tirou. Então aproveita. E aqui estão os quiosques, tá, pessoal? Os quiosques que eu tenho aqui, ó. E é tudo interligado aqui, pessoal. É a pousada Vale do Amanhecer ali na frente, é aqui os quiosques, lá na frente as dunas, e aqui também você pode alugar aquele apartamento, aquele apartamento que a Vale do Amanhecer está alugando, que fica bem ali, ó, no prédio Los Angeles, Los Angeles, onde você vai ter direito aí a hospedar oito pessoas. E você liga pra lá e você vê quanto é que está, porque eu vou falar pra vocês, o preço dá uma maravilha pra você ficar aqui de frente para o paraíso azul. Temporada já praticamente chegou, então você não fica de bobeira. Já liga, já faz a sua reserva, porque senão você não vai encontrar mais espaço aí pra você curtir o paraíso azul, você não vai conseguir se hospedar. Então já vai fazendo a sua reserva, já vai fazendo a sua reserva, porque a temporada aqui, a outra temporada, tem muita agitação, são muitas as pessoas procurando o paraíso azul, pessoal. Porque o paraíso azul é a praia mais procurada da região dos lagos. É, pessoal, vocês pensaram que eu não ia chegar no mar, mas eu vou chegar no mar ali pra mostrar pra vocês como é que estão mais de pertinho, como é que estão as ondas e a temperatura, né? A temperatura, porque com certeza deve estar geladinha. Mas aqui fora a certeza é uma, que o sol está de rachar. O sol está muito quente, pessoal. Está quente demais, hein? O sol está muito caliente, está muito caliente, muito quente. O calor está intenso hoje, graças a Deus. Está batendo 30, 30 graus. Está batendo de 30 graus pra cima hoje. Hoje está muito quente, hein? O que é bom, porque todo mundo sai ganhando, principalmente a galera que está na praia aí, ó. Veio curtir o paraíso azul, veio curtir. E com certeza nada melhor do que dentro daquele sol. Vamos chegar no mar. Vamos chegar no mar ali, vamos dar uma olhada, vamos conferir, vamos ver como é que está a nossa praia. Quarta-feira, hoje é quarta-feira. 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 Olha aí, meu amigão. Bom dia. Nosso amigo do açaí. Ó, está ventando bem hoje. Hoje está ventando bem, hein? E como é que está o mar? Chegou nos meus pés. Está muito gelado. Está bem gelado, hein? Como eu sempre falo, está muito helado. Muito helado, como falam os irmãos. Muito helado. Está muito helado. O mar está bem gelado, pessoal. Mas daqui a pouco pegou. A temperatura vai ficar uma maravilha. É, fica uma maravilha. Que delícia, meu Deus do céu. Obrigado, Deus, por eu morar nesse paraíso azul. Obrigado. Muito agradecido, Senhor, por você ter me trazido para essa terra maravilhosa. Essa terra chamada Cabo Frio, com as suas águas maravilhosas. É, e você fica aí, perdendo tempo, hein? Você fica perdendo tempo, hein? Você fica protelando a sua vinda ao paraíso azul. É, curtir o paraíso. O passeio de barco lá em Arraial do Cabo é na agência Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Você telefonar para lá e fazer a sua reserva para o passeio. Se você ainda não assistiu o vídeo, dá o vídeo que está no vídeo do passeio do Piratas do Caribe. em especial Beleza Nativa, que foi a segunda que eu fiz o vídeo. Está bom instalar o telefone, está o Instagram deles. Está legal. Então é só você fazer o contato e você poder fazer o passeio. E o detalhe é que o vídeo está na minha playlist. Eu criei aí uma playlist, tá, pessoal? Eu fiz uma playlist aí com todo carinho, com todo carinho para vocês. Na playlist, na playlist eu coloquei, segundo o meu parecer, os melhores vídeos, tá? Os vídeos que muita gente viram, muita gente gostou, muita gente comentou. Tá bom? Os vídeos aí mais top. Então você aproveita, você aproveita, vai lá, vai lá na bolinha do perfil, vai na bolinha do perfil do canal Agoplaia, você aciona a bolinha do perfil. E lá embaixo vai estar lá na playlist e você vai ter os melhores vídeos. Lembrando que lá tem vídeo de Cabo Frio, muitos vídeos aqui de Cabo Frio, de Búzios, de Copacabana, Arpoador, Ipanema, Praia Vermelha, Naurca, enfim, você tem todo tipo aí, todo tipo de vídeo que você vai ficar muito feliz, você vai gostar muito e você também vai poder acompanhar e ver o que tem de melhor na cidade aqui, na cidade de Cabo Frio. Tá bom? Tchau. 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 vindo para o Paraíso Azul. Tchau. 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 Tchau.